Quando o assunto é pão, nós temos que ter primeiro um conhecimento do que é o pão. Qual é a composição? Primeiro, para a gente entender que um alimento é bom ou ruim no tratamento de emagrecimento, você precisa saber qual é a lista de ingredientes desse alimento. Não existe nenhum alimento que seja vilão ou mocinho. A combinação do seu dia alimentar é que vai fazer com que você armazene peso ou que você queime gordura. A queima de gordura e o armazenamento de gordura não depende de uma refeição ou do pão que você consome no café da manhã. Pelo contrário, depende do teu café da manhã, do almoço, do jantar, das quantidades, das combinações, do que você come e quais são os ingredientes deste produto que você está consumindo. Pão caseiro, pão francês, pão de forma, pão de hambúrguer, pão integral, pão de fermentação natural. Meu Deus, quanta variedade de pães! E aí, existe uma substituição saudável para o pão? Eu posso ou não consumir pão no tratamento de emagrecimento? Antes de simplesmente tirar o pão da sua dieta, vamos pensar quantas vezes ao dia você consome pão. Então, quando você vai analisar o seu dia alimentar, que a gente chama de diário alimentar, a gente entende o porquê, muitas vezes, o consumo de pão, a pessoa entende que é ele o grande vilão. Por quê? Porque, na verdade, ele está em vários horários do seu dia. E quando você come o pão várias vezes ao dia, você deixa de comer outras fontes alimentares. A grande sacada de comer tudo o que você gosta, inclusive o pão, é pensar no seu dia alimentar completo. Então, o que acontece com o dia alimentar de um brasileiro? Normalmente, ele acorda cedo, come pão com margarina, leite com café. No meio do dia, ele dá uma bliscadinha numa bolachinha aguissal ou numa bolachinha fit. Chega no almoço, ele mistura várias fontes de carboidrato, arroz, macarrão, batata, mandioca, em um mesmo prato. Depois do lanche da tarde, ou ele consome, repete igual o do café da manhã, ou ele come um pedaço de bolo, o que tiver pela frente. E no jantar, normalmente, ele repete o almoço. Quando nós pensamos nesse dia alimentar tradicional de um brasileiro, nós entendemos que em todas as refeições, o macronutriente principal é o carboidrato. E o carboidrato, ele não é um vilão. Porém, se você só consome carboidrato e esquece dos outros macro e micronutrientes, isso se torna um problema. Então, se você comeu carboidrato em todas as refeições e ele foi em maior quantidade, isso significa que esse cardápio vai favorecer o seu ganho de peso. Porque o carboidrato, ele é um alimento energético e muitas vezes de alto índice glicêmico. O índice glicêmico do carboidrato é o que vai definir se você vai ganhar peso ou não. Por isso, nós entendemos que o carboidrato é, sim, bem-vindo na sua alimentação, desde que seja um carboidrato de baixo índice glicêmico. O carboidrato de baixo índice glicêmico são os carboidratos que vêm junto com fibras. A questão é, quantas vezes ao dia você consome carboidratos refinados? A maior parte dos pães são feitos de carboidratos refinados. E aí, a questão, a farinha de trigo, inicialmente o trigo é um carboidrato, mas o trigo é um carboidrato complexo. A farinha de trigo é um carboidrato simples. A farinha de trigo é um problema, já o trigo não, ok? Por isso, a questão, ah, Nutri, então é realmente tudo que é de farinha de trigo refinada, tudo que é refinado, eu tenho que excluir da minha vida? Depende muito do que você comeu nas suas refeições. Não é uma refeição que muda o seu jogo, é o seu dia alimentar completo. E depende muito também da estratégia que você está usando para o emagrecimento. Depende da fase que você está vivendo no emagrecimento e da estratégia, você precisa reduzir o consumo de carboidratos refinados e aumentar o consumo de gorduras boas, proteínas, fibras, para que você favoreça a sua queima de gordura, ok? Então, antes de pensar em tirar o carboidrato, em tirar o pão, você precisa entender o que você tem que incluir na sua dieta. Então, pensando comigo no seu dia alimentar, quantas vezes por dia você consome carboidrato refinado? Que é a farinha de trigo, ou a tapioca, ou a farinha de milho, ou a farinha de mandioca, ou o arroz, ou o fubá. Todas essas farinhas de cereais, ou pães, ou bolacha, ou bolo, ou alimentos que são feitos dessas farinhas, são carboidratos refinados. Quantas vezes ao dia você consome? Se você consome uma vez ao dia, ou no máximo duas, ok. Se eu comi um carboidrato no café da manhã, eu repeti ele no lanche da tarde, eu substituí o jantar por outro pão, será que isso vai me fazer bem? Independente do pão, porque tem substituições que são o maior fracasso. Por exemplo, trocar o pão francês pelo pão integral. É trocar seis por meia dúzia, pelo seguinte momento. E se a gente for trabalhar a tabela nutricional de um pão integral, e a tabela nutricional de um pão francês, você, leigo, vai achar o seguinte. Ah, um pão integral tem mais fibras, então ele tem baixo índice glicérmico, ele vale mais a pena do que um pão francês. No meu ponto de vista, e cada um pensa de uma forma, quando você investe o seu dinheiro, que é muito mais caro, num pão integral, você está, primeiro, consumindo um alimento ultraprocessado. Porque o pão integral, diferentemente do pão francês, não tem só farinha de trigo, água e fermento. Ele tem aditivos químicos. Ele é usado a farinha de trigo integral muitas vezes, mas muitas vezes é 50%, 25%. Mas considerando que você vai comprar um pão integral de excelente qualidade, que é feito 100% de farinha de trigo integral, em comparação com o pão francês, para que você fique magra, é trocar seis por meia dúzia. Simplesmente é. Por quê? Porque você está pensando num alimento isolado. Eu conheço muitas pessoas que investem em pão integral, e por ser integral, acham que podem consumir quatro a seis fatias de pão integral por dia. Toda vez que você come pão integral, você se acha no direito. Ah, é integral, então eu posso substituir o jantar por ele. Eu posso tomar um café da manhã, um lanche da tarde. E o que acontece? Você esquece das gorduras, das fibras. E na combinação dos alimentos, quando você come um pão francês e um pão integral, o índice glicêmico dele, a diferença é tão pequena que não vale a pena. O custo-benefício não compensa no emagrecimento. Além de você estar achando assim que, se achando, ah, estou podendo, né? Pão integral, então eu posso comer à vontade. E aí você acaba ganhando peso. Outro ponto, o prazer em comer. Eu acho que vale muito é o prazer. Já que você vai comer um pão, você está com vontade de comer o pão, que você está acostumado a vida inteira. Quando você troca por um integral, porque você precisa emagrecer, você já troca comendo uma coisa que você não gosta tanto. E imagina isso, que você já nem gosta tanto, não fazendo diferença nenhuma no teu processo de emagrecimento. Primeiramente, você tem que ler a lista de ingredientes. Ele tem que ser o primeiro item da lista de ingredientes. E a lista de ingredientes, pessoal, não é aquele rótulo bonito, não. Lista de ingredientes é o que vem letrinhas bem miudinhas atrás da embalagem, né? Você tem que colocar um óculos ou uma lupa para enxergar. E quando você vai ver a lista de ingredientes de um pão, você não vai encontrar ali só farinha de trigo, açúcar, sal e fermento. Você vai encontrar aditivos químicos. E aí, às vezes, eles acrescentam um pouco de fibra. O que eu acho que não vale a pena. Porque já que você está com vontade de comer o pão, você pode comer o pão e você mesmo acrescentar nesse pão alguma fibra. Ou alguma proteína. Por exemplo, consumir um pão com queijo, consumir um pão com ovos, consumir um pão com manteiga. Aí, vai entrar na balança da mesma forma do que aquele pão integral preto, né? Sem gosto, que você não gosta de comer, que você come pensando só no emagrecimento. Porque vamos combinar, né? Ninguém come pão integral porque gosta. A pessoa consome pão integral porque pensa que vai ajudar no seu processo de emagrecimento.